A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então, hoje eu trago-vos aqui uma receitinha muito caseira, muito ali da Bairrada. A inspiração mesmo desta receita foi-me dada, não fui eu que a criei. Foi mesmo alguém da Bairrada que me deu quando assava o leitão, aproveitava e assava sempre assim um frango do campo ou um galo no forno ao mesmo tempo que o leitão. Então, eu vou-vos ensinar a fazer o molho, que é o mesmo molho que se faz para assar o leitão que podem usá-lo no frango ou no galo ou na galinha, que fica muito bom. Então, para isso, para esta receita, nós precisamos da pimenta branca, do alho com a camisinha, do pau de louro, que se fosse num forno da broa, a gente enfiava o pau de louro aqui no frango, na parte interior do frango, e deixava o frango a rodar da mesma forma que o leitão, porque hoje a gente sabe que há muita gente que já não faz isso, mas o verdadeiro leitão é assado com o pau de louro dentro. Então, precisamos alho com camisa, louro, sal, pimenta e banha de porco, o frango e um tabuleiro para assar, que vamos assar no forno do gás. Então, em primeiro lugar nós vamos amanhar o franguinho. Este, por acaso, já está precisamente a causa amanhado que a Dora já fez esse sabor. Só vou tirar aqui o vício. Então, depois dá-se assim umas petadelazinhas no frango. Precisamente o que se faz com o bichinho que ronca com o leitão. Vamos esmagar muito bem o alho. com o sal e com a pimenta. E vamos-lhe pôr só umas folhinhas de louro dentro do frango para-lhe dar o aroma do pau de louro. Eu não estou a picar com a faca, porque não pisa mais de clamina. Então, uma cabecinha de alho, para um frango deste, da natureza. Umas 250 gramas de banha. Umas 50 gramas de pimenta branca. Se conseguir apanhar o pauzinho de louro, mesmo assando no forno a gás, pode introduzir o pauzinho dentro dentro dele. Então, uma razão também de 100 gramas de sal. É um frango muito simples de fazer. fica ótimo. Depois pode acompanhar, ou com os grelos cozidos, ou com uma batatinha cozida com a pele, ou também com a batata chips, né? Batata frita. Está errado. O leitão aba errado. Serve-se com batata cozida, com a pele e grelos. Não é com batata frita. Porque não tem lógica. Porque se já vamos comer um prato tão enjoativo, tão gordo, termos estar a fritar batatas para servir com com o leitão ou com o frango, não tem lógica nenhuma. Então, os grelos... Ou seja, a receita tradicional do leitão da bairrada é o acompanhamento é grelos e batata cozida com a pele. Há dias visitei uma casa onde fica o meu leitão-leitão muito bom, e pedi batata cozida com pele e grelos e não tinha. E eu fiquei triste. Porque se perde a tradição. Fizeram então uma grande travessa com batata frita. E uma boa salada. Sabe bem, mas não... não é. Então, desculpem-me aqueles que me estão a ouvir aí, mas para quem conhece a tradição sabe bem que é que eu estou a falar a verdade. Então, o molhinho fica sempre assim bem escurinho. Deve ser bem apimentado. Quem não pode comer pimenta, pois sabe que não pode comer este prato, nem que pode comer leitão. Pronto, aqui tem o molho de leitão. Se tiver um almofariz, deve pisar o alho todo no almofariz, juntamente com o sal. E depois é que ele junta a pimenta e a banha. Nós devemos sempre provar. É para ver se está bom. Sal. Não tenha medo. Que prova-se coisas bem piores e que não fazem. Depois este franguinho. No forno do gás, pode ser colocado em cima de uma grelha e com o tabuleiro por baixo, com uma pouquinho de água para parar o molho do frango. que é para que no fim a gente possa ferver o molhinho e regá-lo novamente para fitar ao listo ou no leitão, a mesma coisa. Só que o leitão tem que ser assado no forno a lenha. Mas se não tiver lá o tal buraquinho para pôr o pau de louro, para suspender o leitão, pode pô-lo em cima de uma pingadeira que tenha aquelas barrinhas e não esquece, por exemplo, um bocadinho de água na pingadeira que é para depois o molho ir caindo e não queimar. Pronto. Metemos o franguinho bem a metade do molho. Também fica muito bem uma batatinha assada. Sempre é muito melhor que a frita. Com este mesmo molho que eu fiz, depois pode assar uma batatinha no forno ou então com o tabuleiro das batatas assadas por baixo do frango ao mesmo tempo que o vai assando, vai regando a batatinha com o molho de calor. Corta a batata como quem corta a batata à padeira. Tempera só com mais um bocadinho de alho e depois deixa assar por baixo com o molho de frango. Vamos colocar o franguinho ao forno. Depois pode acompanhar este leitão também. Uma laranjinha fatiada. Aqui podíamos pôr em cima da grelha, mas é muito grande. Não dá muito jeitinho. Podemos acompanhar sempre com uma laranjinha fatiada como se também serve o leitão na bairrada para cortar um pouquinho a gordura. De cocedura foi mais ou menos uma horinha e um quarto. Vejam como está lindo. cuidado ao pegar nos tabuleiros quando vêm do forno. Vêm sempre muito, muito, muito bem quentes. Vou deixá-lo aqui e vou retirá-lo aqui para cima desta tabuinha. escorrer o molhinho. Aqui temos o frango com cor de leitão. também para vocês verem a razão porque eu fui juntando um pouquinho de água no molho porque não queimou. Mantenha ali o molho bem bom. Agora você vai tirar o excesso de gordura que tem do frango em cima e depois fica só com o molhinho para ferver e juntar ao frango ou serví-lo à parte como se faz com leitão. então eu aqui devia de usar uma tesourinha de trinchar mas vou tentar trinchar o frango sem a laranjinha que é uma das outras coisas que acompanha sempre o leitão é a laranja é um corta-sabores no sentido da gordura ficamos não tão enjoados então vamos fazer aqui uma coisa linda para aparecer na tv na Ângelos tv as minhas fãs já todas querem aprender a fazer essas coisas que são tão simples então uma rosinha às vezes extraimo um bocadinho e sou um bocadinho rápido de fazer as coisas mas onde nós terminamos descascar a laranja inicia sempre a parte de cima da parte onde ela tem o pinker e depois terminamos na outra parte o imbigo então a gente começa na parte onde terminou e termina onde começou então uma rosinha podemos fazer outra do tomate como sabem tem que ser mais cuidado descascar porque é mais frágil a casca mas se repararem eu comecei onde tem o pinker e termino na parte do imbigo então vou começar onde terminei é muito fácil basta enrolar assim só com a ajuda dos dois dedos do pulgar e do indicador é só enrolar e aqui tem uma rosa para decorar para oferecer à esposa hoje o prato foi o marido que fez então vai oferecer à esposa e agora ali falta uma folhinha né vamos aqui ao Dom Pepino fazer uma folha verde tirar o excesso eu mais uma vez lembro que eu não tenho óculos sou um bocado torto sem óculos então fizemos uma pétalazinha para aqui vamos fazer uma outra basta juntar a faca junto aos dedinhos e cortar na posição que nós queremos então esta vem as duas para aqui o vermelho e o verde agora vamos fazer então a vendida salada Juliana sabem que os legumes a Juliana se devem cortar bem fininhos então então aqui tem a salada aqui tem a salada Juliana agora vamos aproveitar toda a salada parece uma travessa à primavera aqui com várias corinhas lindas então já falei que pode sempre acompanhar este prato com batata cozida com a pele ou batata a murro ou grelos salteados que fica muito bem eu acho que estraga um pouco quando a gente aplicamos nestes tipos de pratos que já são tão condimentados batata frita não tem lógica nenhuma é muito mais saudável por isso é que nós por vezes ficamos assim obesos porque a gente não sabe comer então é muito importante que as pessoas aprendam a comer se já temos uma carne gorda, já temos uma carne bem condimentada devemos acompanhar sempre bastante vegetais fruta por exemplo uma das coisas que também fica muito bem aqui é a laranja o ananás, o kiwi, todas essas frutas que são um pouquinho ácidas fica muito bem acompanhando isso e a pessoa não precisa estar a estragar uma boa refeição quando a pode ter em condições então hoje aqui vai mais uma receitazinha bem antiga muitas nossas terras do nosso país praticamente um leite de creme caseiro com palitos de la reine então nós precisamos do leite da farinha amido de milho a farinha é amido de milho o açúcar, o pau de canela, o limão, o vinho do porto os palitos de la reine, o tacho e o fogão para fazer o bendito leite então vamos colocar o tachinho ao lume então um litro de leite para 10 gemas de ovo desculpem eu não falei nos ovos há pouco quando falei da mise en place então são 10 gemas para cada litro deste litrinho de leite nós vamos retirar um pouco só vou deixar aquecer um pouquinho para dissolver a farinha com o açúcar e os ovos então nós numa tacinha à parte vamos separar os ovinhos são 20 gramas de maizena para cada litro e 250 de açúcar por mais glosses pode pôr as 300 gramas mas eu sempre corto um pouquinho então esperemos a gema da clara aqui está agora 250 gramas de açúcar se não sobra a medida uma colher de sopa bem cheia são 25 gramas por isso são quatro quatro três eu vou pôr mais uma porque esta aqueira é bem pequenina mas aqui estão as 25 gramas de açúcar as 250 gramas de açúcar vamos mexer bem nunca se deve juntar a farinha antes dos ovos porquê? então aqui a mesma coisa 20 gramas é basicamente uma colher de maizena nunca se deve juntar antes dos ovos acho que é por causa dos grumos antes dos... ai a farinha nunca se deve juntar antes de ter bem mexido os ovos e o açúcar mexe muito bem até não haver grumos nenhum da farinha e agora sim vamos juntar o leitinho amornado e mexer sempre bem então temos a rolinha feita vamos colocar a casquinha de limão e o pau de canela no tachinho desfascar bem uma casquinha de limão esta chega não preciso de mais então vamos agora dar mais um bocadinho de gancho para acelerar um pauzinho de canela também pode ser a gosto um ou dois mas aqui por um litro não tem necessidade de pôr mais que um há também quem há uma outra receita que eu conheço que também juntam baunilha mas eu sinceramente não gosto mas há quem goste mas eu não gosto do sabor da baunilha mas eu pessoalmente é que não gosto então agora vamos envolver os palitos em vinho do porto e ferrar o fundo do tabuleiro com os mesmos já viram a riqueza que o nosso país tem os produtos vindo do porto coisas muito boas que a gente deve usar na cozinha só faz mamar a cozinha quem quer ou quem não sabe né isto não deve deixar estar é mesmo só molhar os palitos olha está-me a chamar a panela aí está fervendo isto é uma sobremesa que é bem rápida às vezes até me questiono que as pessoas põem tanta dificuldade em cozinhar e tudo é muito rápido temos é que ser organizados ah eu vou passar ali comprar uma sobremesa e pronto não bolas o que é feito por nós é muito melhor por muito mais mal que fique fomos nós que fizemos então eu não estou a falar só para a dona de casa também estou a falar para os homens quero estar um pouco comodistas não é simplesmente aqui o Miguel acho que a mulher tem que em casa tem que fazer tudo então vamos reduzir fazer isto devagarinho e quando ferver três minutinhos agora vamos mexer sempre suave e ter paciência para que ferva não é Miguel? é bom que tenhamos um pouco o dom da paciência em certas situações que às vezes ela falha mas por isso é que é bom cozinhar a sua calma randinha o leite creme é uma de outra sobremesa que se deve comer bem fresco há quem goste de quente mas não não gosto e como também se deve queimar só depois de estar frio vamos mexendo porque agora isto são cremas que as olas e a farinha têm tendência a agarrar-se muito ao fundo já está a ficar espesso isto também é outra das coisas que só deve fazer que não se queima mas é uma boa maneira quando ele se segura é sinal que o leite de creme está não está preparado mas está no ponto engrossado mas pronto se não tiver rox também pode ver esta situação está a ficar no ponto tem que ter atenção porque o leite de creme é uma das coisas que talha facilmente aí o temos não vou deixar mais está ótimo Miguel hoje mas tem já foi ele já estava por isso vamos tirar ele já estava a frio está ótimo vamos retirar que está ótimo falta ainda um pouquinho para o tempo mas este despachou bem então nós vamos agora retirar a casquinha do limão já está bem quente o pau de canela e vejam como ele está lindo mais lindo que o leite de creme só ali o nosso cameraman aqui o torre Eiffel por acaso não pegou ao fundo vejam só está cheio de arrasse nem um pouquinho está aqui lindo pronto a comer mais uma sobremesa bem tradicional portuguesa pode fazer a mesma receita sem os palitos pode fazer essa receita com fruta que fica ótimo com morangos com banana fica uma delícia com bolacha com coco ralado misturado fica muito bom mas o leite de creme tradicional é simples mas esta receita com palitos de larana também é uma receita bem tradicional portuguesa ou seja os portugueses sempre usaram muitos palitos de larana em muitas sobremesas então agora aqui falta-nos uma coisa falta-nos cramelizar ou queimar o leite de creme então não se assustem está bem quente está bem quente tem que estar mesmo bem quente não deve fazer muita força no queimador porque senão ele enterra a suplê de creme abaixo é mesmo muito levezinho porque se fizer muita força no queimador depois fica sem graça e aí está nem mais nem menos é só isto aqui temos o nosso leite de creme o leite de creme é uma das coisas que eu não aconselho a fazer no dia anterior é bom que seja feito no dia, servido no dia fica excelente então espero que tenham gostado mais deste programa da Ângelos TV agradeço a todos aqueles que reconhecem o nosso trabalho me felicitam todas as receitas que eu tenho dado muitos que já têm vinte a comida e dizem já fiz todas as suas receitas são muito fáceis de fazer e são muito agradáveis eu fico feliz com isso mas também ficarei feliz na mesma quando alguém me vier dizer olha a receita que fez não é bem assim é desta forma ou daquela forma e eu concordo então até uma próxima espero que fiquem com a boquinha bem doce para acompanhar o leite de creme é bom um calicinho vinho do Porto então um bem haja para todos que Deus vos abençoe tchau